Fala, galera! Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Lembrando que se você fizer esse gesto simples de curtir, comentar e compartilhar, você ajuda demais o dono deste canal, beleza? Bom, tem muita coisa maluca acontecendo no mundo ultimamente, né? E pra falar a verdade, esse negócio do coronavírus talvez nem seja o mais maluco de todos. Muitos protestos têm acontecido no mundo todo, aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Estão fazendo diversos protestos, diversas manifestações, a maioria delas populadas por vandos, pessoas que não têm qualquer apreço à ordem e à liberdade. Eles simplesmente estão derrubando monumentos históricos de figuras, de personalidades, que foram muito importantes na criação da história americana atual. Então, acabou de sair essa notícia que vocês estão lendo aí na tela, de que uma das estátuas de Cristóvão Colombo, que estava em pé há mais de 30 anos, foi derrubada por manifestantes que dizem que ela é um símbolo racista. Só que essa não foi a primeira estátua que foi derrubada lá, e muito provavelmente não será a última. Tudo em nome desse movimento aí do Black Lives Matter, dizendo que esses símbolos são todos racistas. E eu vou mostrar aqui pra vocês outros monumentos históricos que também foram derrubados, e eu vou mostrar pra vocês como a grande mídia trata essa questão. Ela não trata devidamente, ela trata de uma maneira pra maquiar, pra tentar glamourizar a forma como esses vândalos fazem manifestações. Então, em outras partes do país, dos Estados Unidos, símbolos polêmicos foram derrubados por manifestantes, incluindo um grupo em Portland, em Oregon, que derrubou uma estátua de George Washington no mês passado e incendiou a cabeça dele. Olha só que coisa sutil, né? O que será que eles estavam querendo dizer em cortar e queimar a cabeça? Em Richmond, Virginia, multidões derrubaram a estátua de Jefferson Davis, presidente da Confederação, um dia depois de derrubar uma outra estátua de Cristóvão Colombo. Então percebam só, no começo desse texto que eu li pra vocês, em outras partes do país, símbolos polêmicos foram derrubados por manifestantes. Então eles tratam figuras importantíssimas que foram responsáveis por criar a história americana como nós a vemos hoje, por tornar esse país um grande objetivo pra muitas pessoas do mundo. ele chama essas pessoas de símbolos polêmicos e também chama esses vândalos que cometeram esses crimes de apenas manifestantes. Você percebe que a grande mídia está comprando essa narrativa dessa galera do Black Lives Matter, você percebe que tá tudo mal comunado, você vê que a mídia não é imparcial, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo. Mas a gente vai adiante. O presidente do conselho da cidade de Baltimore, Brandon Scott, disse em comunicado que havia sugerido a remoção de uma estátua, que no caso era de Cristóvão Colombo, segundo a WBAL, que é uma afiliada lá da CNN lá nos Estados Unidos, abre aspas para Brandon Scott. Apoio a comunidade italo-americana de Baltimore e a comunidade indígena de Baltimore, afirmou o comunicado. Daí ele continua. Não posso, no entanto, apoiar Colombo. Quer dizer, é um negócio, assim, absurdo. Eu fico imaginando quando esses esquerdistas, eu não sei se vocês lembram de um camarada chamado Henry Bugalho, é um cara que ficava discutindo, tretando aí com o Nando Moura, um esquerdista safado aí que agora faz live com o Caio Moura, PC Siqueira, Rafinha Baixos, enfim. É um esquerdista bem dos safados mesmo. E eu lembro que um dos argumentos que ele usou para tirar o nosso argumento de que nós estávamos reclamando de Paulo Freire, de que ele não deveria ser o patrono da educação brasileira, é que nós estávamos fazendo uma coisa que é horrível, meu Deus do céu, que é uma coisa chamada revisionismo histórico. Basicamente, você tentar mudar a história como as pessoas a veem, é um crime, é algo horrível e que não sei o quê. Independente de qual seja a sua opinião sobre revisionismo histórico, não é exatamente isso que os americanos lá do Black Lives Matter estão fazendo? Não é exatamente um revisionismo histórico? Vejam só, meus amigos. Eles derrubaram a estátua de George Washington, que foi o primeiro presidente americano após a independência do país. Derrubaram a estátua de um camarada chamado Jefferson Davis, que é um cara que foi presidente de uma confederação, que era uma união de alguns estados americanos, que eles estavam se opondo à eleição de Abraham Lincoln na época, porque eles não concordavam com todas as políticas, etc. Então, eles formaram uma própria confederação, que mais tarde foi subjugada pela União, infelizmente, mas que teve muita aderência de estados americanos. Não foram apenas os sete iniciais. O Jefferson Davis foi o primeiro presidente dessa confederação. Se você for ver uma coisa bastante legal, uma coisa curiosa, você percebe que o modelo americano é bem diferente do brasileiro. Em que sentido? Os estados lá possuem a própria legislação. Você vai ver que tem alguns estados que são a favor do aborto, permitem a pena de morte, outros não permitem isso, outros permitem armas de fogo, outras não permitem. Então, você já deve ter visto alguma brincadeira, por exemplo, de que no Texas você não pode simplesmente falar mal com alguém, porque lá está cheio de gente com arma. E na Flórida, por exemplo, ou na Califórnia, você já pode ser um pouco mais bravo, porque não tem tantas armas assim. Então, você pode ver que talvez esse modelo tenha sido tirado de lá de trás. Mas, então, pessoas que construíram a história americana, que tornaram esse país grande do jeito que ele é, estão sendo representadas nessas estátuas, essas mesmas estátuas, esses monumentos, que estão sendo derrubados pelo Blake Leves-Maria, tudo por causa de uma moeda política. Tudo dizendo que essas pessoas eram supremacistas brancos, que eles eram racistas, que eles eram de uma época onde os negros não podiam votar ou não podiam ser eleitos. Sabe-se logo o que esses malucos estão reivindicando, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que mais de 70% daquela galera que está ali naquele vandalismo todo não faz a mínima ideia do porquê está ali. Está ali pela zona, pela farra, achando que está lutando por alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. Eu falei aqui de George Austin, Jefferson Davis, mas não poderia esquecer de falar de Cristóvão Colombo, que foi literalmente a pessoa que descobriu a América. Então, a gente pode notar o seguinte, as palavras, o significado das palavras para os esquerdistas, quando se trata desse jogo político, elas simplesmente não servem de nada, elas não significam para nada, e o único propósito delas é meio que fazer um gatilho em você. É que nem quando o Jean Wyllys chama alguém de fascista. O cara que está fazendo coro para esse gesto de fascista, que está junto com o Jean Wyllys, por exemplo, chamando Bolsonaro de fascista, ele não sabe o que fascista significa. Mas ele sabe que toda vez que alguém estiver gritando fascista, fascista, muito provavelmente é de alguém da direita, um opositor. Então, ele não precisa saber o que significa essa palavra. Da mesma forma que o movimento do Black Lives Matter também não precisa saber exatamente o que é um racista, e nem se aquelas pessoas brancas que eles estão reclamando, se eles são racistas de fato. É só falar, pegar qualquer branco da figura histórica americana, que a galera da direita gosta, que os republicanos gostam, e é isso aí, vamos derrubar isso aí, acabou. E na matéria que eu li, eles estavam aqui dizendo o seguinte, O monumento estava no Little Italy há mais de 30 anos e a mais recente estátua a ser retirada nas últimas semanas em meio a protestos. Tanto a multidão de manifestantes quanto autoridades locais removeram outros tributos a Cristóvão Colombo, a líderes confederados e a outras figuras controversas que representam partes racistas da história da América. Então, ele chama essas pessoas importantíssimas para a história dos Estados Unidos de controversas e que representam partes racistas da história. Imagina só se existir um pós-vida, né? Se você acredita nisso, aí está todo mundo lá que morreu assistindo aqui a história, vendo como é que os humanos estão se saindo aqui no planeta Terra. E daí você, George Washington, primeiro presidente, um cara super importante. Agora eu sou racista, meu Deus do céu. Mas o que eu fiz, meu Deus do céu? Quer dizer, é um negócio de enlouquecer. Por que é muito importante que esse tipo de protesto como o do Black Lives Matter não tenha sucesso, principalmente nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ao meu ver, ele é a nossa última barreira, a última barreira do Ocidente contra o autoritarismo e contra o radicalismo religioso, como, por exemplo, o dos muçulmanos ou de malucos patriotas, como, por exemplo, Kim Jong-un da Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm poder bélico, poder de fogo suficiente para poder lidar com qualquer um desses países. Agora, imaginemos que não existisse um Estados Unidos. Vamos supor que o Brasil fosse o país mais próspero de toda a América. América do Norte, América Central, América do Sul, o Brasil é o melhor que tem. Que frente nós poderíamos fazer contra essas grandes forças estrangeiras, como, por exemplo, a Coreia do Norte, o comunismo, os muçulmanos? Não poderíamos fazer nada. Os Estados Unidos é, de fato, a polícia do mundo. E o que eles estão tentando fazer, eu sei que para eles é muito difícil, porque o americano é muito forte nessa questão, mas a verdade é que eles estão atacando de todos os lados para poder conseguir derrubar os Estados Unidos. E você acha que o que eles querem ao derrubar monumentos históricos de pessoas importantíssimas para a história americana que representam, de fato, os ideais que eles seguem até hoje, você acha que eles derrubarem esses monumentos significa exatamente o quê? Que eles querem que os Estados Unidos continuem da forma que está ou que eles querem que mude radicalmente, que vire uma Venezuela da vida, que vire uma China da vida, uma Rússia da vida? Tem muita coisa que é importante em jogo nessas manifestações desses vândalos lá nos Estados Unidos e nós precisamos ficar de olho. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.